É o GP e o pai, vai cair um mix na produção Ela sabe que não é miragem, tá vivendo com a malandragem Tô na áudio e fumando cannabis, o recalque não brinca a verdade S.P.O. só tá muito forte, tempo bom pra beber uma dose Red Bull vermelha que o Sherlock, pra dar aquela japada no pote A japa tá furando a lupa, tiquetriz as canuas madruga Embejoso pensa e se pergunta se as tu tá com a nossa estrutura Hoje ela lá no meu pano, no Prada de 10 tu pisando E a vida sempre foi levando, inteligência tipo de um malandro Revelação na quebrada, olha a voz do jeito paiva Tocando em todas as casas, deixando elas molhadas Vale lotado geral cantando muita emoção Hoje nós tá girando e lucrando o cifão Revelado promissor que Deus abençoou Foi difícil mas lutei, o grande dia chegou Hoje o show lotadão, vários fãs na multidão Obrigado meu Jesus por ter escutado as orações Eu deixo o menorzinho viver em paz, eu sei bem quem corre com mim Mas tá ligado que o meu nó é sagaz, andando naquela BMW conversível E eu sei bem quem corre de mim, quem corre por mim e quem quer o meu fim Mas tá ligado que o papo tá dado, é tiro naqueles pilantra e bala no recalcado Mas tá bonitão na pista, com aquela linda gata Eu sei que ela admira o jeito que nós desbrava O mundo, você joga o mundo Calma, liga bandida a explicar porque você surta toda madrugada Fala no QG do Cria, rebola gostoso pro MC Pai Você vem que você gosta do jeito menino maeta Mas você tá ligado, o papo é reto, entendo, eu te entendo Calma, liga bandida a explicar porque você surta toda madrugada Fala no QG do Cria, rebola gostoso pro MC Pai Tudo bem, tudo passa, mas tudo bem, quero uma lavora Também quero uma grande e linda casa A dava minha coroa que tava comigo Quando eu não tinha um tudão no bolso e nenhum amigo Mas tudo bem, lágrimas, clá de felicidade Eu sou mensageiro de Deus e ele me mostrou a verdade Eu vou explodir a tona, tipo uma granada de explode Ele assedia, nós tá no pódio Tu sabe que nós é bigode, Deus tá comigo e o santo é forte Tu sabe bem que desde menor sou vida louca Várias madrugadas de plantão de peça Tu na boca e elas alucinadas de bala Num baile esperando por mim Eu faço corre, recolho o dinheiro Depois eu empilho o din-din Calma, liga bandida a explicar porque você surta toda madrugada Fala no QG do Cria, rebola gostoso pro MC Favelado promissor que Deus abençoou Foi difícil, mas lutei, o grande dia chegou Hoje o show lotadão, vários fãs na multidão Obrigado meu Jesus por ter escutado as orações O favelado promissor que Deus abençoou Foi difícil, mas lutei, o grande dia chegou Hoje o show lotadão, vários fãs na multidão Obrigado meu Jesus por ter escutado as orações LGP e o baiva, Caio Mix na produção Obrigado meu Jesus por ter escutado as orações Deixem-se Amém 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 Obrigado.